Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, clique no gostei, me siga no Instagram, no TikTok, os links junto com o link do site Natura, cupom de desconto, vocês encontram na descrição do vídeo, ou também vocês tem a opção de pesquisar por Perfumando, perfumando, tanto no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o perfume Iris Bouquet Marrogne. O meu, gente, eu não comprei o frasco maior, tá? Porque até mesmo eu não tinha sentido amostras, não tinha sentido nada, tá? Foi até mesmo para reativar o meu cadastro da Marrogne, acabei conseguindo vendas, inclusive, desse perfume aqui, tá? Aí acabei ativando o cadastro da Marrogne, fiz mais pedidos, né? Porque, o que eu sempre falo para vocês, quando a gente trabalha com amostras, o resultado é vendas, né? Então as pessoas vão sentir, vão poder sentir na pele, testar, ver se gosta ou não gosta, enfim, né? Então as amostras é algo válido, porque é algo assim que a gente mostra para as clientes e as clientes, quando gostam, elas querem, tá? Aí a amostra já não vai ser mais o suficiente, o suficiente será a compra do produto. Então, gente, o meu Iris Bouquet vem nesse frasco redondinho, tá? Dá para carregar na bolsa, dá para carregar na necessaire, tá? Tá? Testei várias vezes, até o meu ainda está bem cheinho, mas consegui testar. E o que eu posso falar para vocês sobre o perfume Iris Bouquet? Ele é um estilo de perfume para pessoas que gostam de fragrâncias zero açúcar. Aqui não tem açúcar, aqui não tem nada doce, tá? Ele é um perfume que em minha pele, assim que eu aplico, eu sinto um toque cítrico, uma leve cremosidade, bem leve mesmo. E também ele vem acompanhado de algo frutal, na qual lembra um leve toque, assim, de, vamos supor, de tangerina, de fruta, sabe? Bem suavezinho, bem cítrico, e conforme vai passando o tempo, ele vai se transformando em algo, em uma fragrância acompanhada de um floral verde, com um toque cítrico, limpo e fresco. Ele é um perfume nada mais nada menos do que isso, gente. Resumindo, ele é um perfume zero açúcar, sinto um leve toque frutal ali de tangerina nos primeiros minutos, sinto flores, ele vem acompanhado de um floral verde, e com o passar do tempo, ele se transforma, ele fica uma fragrância cítrica, limpa e fresca, na qual se destaca um toque floral verde, e vem acompanhado da íris, né? Mas a íris aqui, ela se faz de uma forma, ela está de uma forma diferente, traz um leve toque atalcadinho, mas bem leve mesmo, tem que ser, ele não é tão perceptível. Quem está apta a usar fragrâncias que tem esses leves toques atalcados, vai conseguir sentir, mas é bem leve mesmo, não vai causar desconforto, até mesmo para vocês que têm medo, que estão com medo de arriscar, né? Comprar no escuro, fiquem tranquilas, porque esse leve toque atalcado é muito leve mesmo, tá? Ele se faz presente aqui, mas o que se destaca é um perfume com floral verde, cítrico, limpo e fresco. Gente, esse perfume, ele é usável em todas as estações, ele é um perfume dia a dia, noite, para o trabalho, uma ocasião, da ocasião mais simples à mais sofisticada, é um perfume fácil de agradar, é aquele perfume coringa, que serve como, que pode ser, é classificado como perfume assinatura, coringa, prático, usável, e principalmente em dias de calor, sabe, vocês que moram em regiões na qual o calor é terrível, passa de 40 graus de temperatura, ah, minhas amigas, vocês precisam conhecer Iris Bouquet Mahogany, porque ele é simplesmente incrível, principalmente nessas ocasiões aí, ó, quando tá aquele calor terrível, que você olha pro armário e se pergunta, o que usar hoje, né? Então, fica a dica pra vocês, Iris Bouquet Mahogany, ele é um perfume chique, elegante, sofisticado, usável aí em todas as estações e ocasiões, ele é um perfume moderado, ele não é tão forte e nem tão suave, ele é moderado, na qual quem está perto de você, quem passar por você, vai sentir, e com certeza, se não conhece, vai te perguntar, porque ele é um perfume prático, as pessoas vão perguntar e você, com certeza, será elogiada. Gente, ele é um perfume incrível, perfeito, 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 eu amei ter conhecido, com certeza, acabando esse frasco pequenininho, vou comprar o frasco maior, porque esse daqui será muito usável, principalmente no calor. Ele fixou, ele projetou e exalou em minha pele, de uma forma moderada, durante uma hora e meia, duas horas, depois ele deu uma leve suavizada, na qual eu ainda conseguia sentir a fragrância, projetar e exalar, mas de uma forma suave, mais delicada. Tempo total de fixação foi de umas sete horas, horas, sete a oito horas, depois ele já foi desaparecendo. O resultado melhor que eu tive foi na pele, na roupa também ele fica, tá? Mas na pele o resultado foi melhor. Gente, que fragrância maravilhosa, Marrogani, como sempre arrasando aí, tá? Fazia tempo que eu não comprava os perfumes, os produtos da Marrogani, e me surpreendi, tá? Então fica a dica pra vocês. É um perfume perfeito pra que você que gosta de fragrâncias dela, o açúcar vai amar, tá? Na verdade, ele é um perfume fácil de agradar. Então, assim, ele é um perfume aí pro calor, pra aquele super verão, até mesmo pra primavera, né? Vocês sabem que, com certeza, já é primavera, verão, nossa, será um perfume muito usável. Então fica a dica pra vocês. Vou dar dicas de hidratante pra vocês combinarem com o Iris Bouquet. É claro, se vocês tiverem a oportunidade de comprar o próprio hidratante do Iris Bouquet, com certeza será bem-vindo. Se você não tiver como investir nos dois, no perfume e no hidratante, tem uma dica maravilhosa pra vocês, tá? Na verdade, duas. Vocês podem usar com hidratante Natura Todo Dia Algodão, que é uma fragrância suave, delicada, que não briga com os perfumes, como também vocês podem usar com hidratante em gel Aloe Vera do Voticário, que também não vai brigar com o Iris Bouquet. Então fica a dica pra vocês desses dois hidratantes aí, que servem, na verdade, três, né? Que o próprio hidratante do perfume, o hidratante íris, o hidratante algodão e o hidratante Aloe Vera, o Boticário. Então fica essas três dicas aí pra vocês de hidratantes pra usar com o perfume Iris Bouquet. Amei o perfume, está super aprovado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo!